Aí ó, quarta-feira, dia de feira. E aonde que a Isabela tá? Já esperando o milhinho ficar pronto. Olha lá, e elas fofocando, ó. Hein, Isabela? E você querendo saber o que é a fofota? O que a gente vai comer aí, Isabela? Milho. Você gosta de curar, Bruna? Não, eu gosto de pamonha. Pamonha? Só pamonha? Olha lá, ó. Hoje não tem muita gente aqui, porque, deixa eu ver o... Vamos ver aqui, ó. Milhinho. Pamonha. Essa aqui é o que, moça? É pamonha? É pamonha. Aí é isso que é aí. E ali é o milho que tá cozido. Ô, pergunta que não quer calar. O quê? Você que paga hoje? Vixi, eu tô sem carteira. Ah, eu achei que você ia falar que não recebeu ainda. E já pagou, porque a Bruninha trabalha com ela. Já pagou, não é, Bruna? Já pagou, gente. Fiz o pagamento dela já. E aí? E o décimo terceiro também? O décimo também. E aí, Isabela, o que você tem pra falar? Eu perro, você não tem como eu falar que eu não recebi ainda. O pessoal tá cansado já de ouvir você falar. Amor, eu não recebi. Eu, Bruna, você me veou, hein? A verdade sempre com muita, né, gente? Quero ver agora, pessoal, o que você vai falar pro pessoal. Vamos ali perguntar quanto custa ali a garapinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É dez minutos, vai demorar. Vê quanto que é a garapinha aí. A Dai lá, ei, você fica me cornetando. Eu vou te filmar agora, viu, Dai? Vem cá. Hã? Não tem ninguém aqui. Fica falando que eu tô careca. Eu falei pra ela que você falou que eu tô careca. Eu tô careca, Isabela? Eu tô careca? Eu te dei tchau, você não viu? Tá ficando, né? Ô, Dai, agora é YouTube, tá? Vai tá no YouTube, se inscrever lá, viu? Se inscreve, se inscreve. Vamos lá, amor, depois nós voltamos aqui, porque ninguém quis atender nós, não. Aí, galera, nós vamos voltar na pamonha aqui, porque ninguém quis atender nós. Bom, vai demorar um pouquinho, então depois a gente volta no próximo vídeo. Fui. Fui.